Aplausos 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 Eu já estou a ter a palavra, é que é o seu número e que eu sei que ele quer dizer qualquer coisa. Portanto, passando aos agradecimentos, que de facto, da parte da junta, era o que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, agradecer sem dúvida à Orate. Ora bem, a Orate tem-nos habituado a isto, não é? Esta qualidade nos espetáculos, e é por isso que apesar de acharem que têm cadeiras a mais, não têm. As pessoas precisavam de espaço para se rir, para se esticar, portanto, o auditório está no ponto, não podia ser melhor. E as paredes, em madeira, não é? O auditório melhor, em madeira. Não, sem dúvida, que a Orate é uma das nossas associações, e sem dúvida, com imenso dinamismo e empenho, eu até diria, de entrega total. Eles adoram e, de facto, têm um grupo fantástico, muito dado às artes e à cultura, e acho que, para além de vocês, nós, carrosenses, que podemos vir aqui, acho que somos os maiores ganhadores disto. E é claro, para ver espetáculo tem que haver público, portanto, agradecer também a vossa presença, que aqui os colegas, os artistas, já disseram. E também agradecer aos verdadeiros artistas da noite, que nos divertiram e fizeram-nos passar uma noite fantástica. Obrigada. Espero que voltem, se não for no âmbito do Festival da Juventude, num outro âmbito, teremos todo o prazer em nos receber. E, depois, o Sr. António, é que vai me entregar aqui as lembranças, mas ele está por ter que dizer qualquer coisa. Eu quero só corregurar as palavras da Paula Rocha, da nossa Secretária da Junta de Freguesia, e dar-lhes os parabéns ao Orato. E, portanto, efetivamente, hoje trouxeram aqui um cartaz, portanto, eu, sinceramente, no camarão e tal, mas você não sabe com quem se meteu. Ah, é? Ah, pois é. Só faltava agora ser eu que minhas colegas de borboto vestidas. O Orato, o Orato, tem-nos brindado a todos os fãs, portanto, é a nossa associação, a associação da nossa terra, a mais dinâmica. De longe, e, efetivamente, hoje o programa foi de encher o olho, não é? Encher o olho com o objetivo. Pronto. Ai, cara! Agora, já vai adiantar, é melhor a gente não continuar para não. Fica para outra vez, ó Rui. Rui, Rui, por tu, por tu, Rui, por tu. Eu vou-lhe dar os parabéns, porque o Sr. António conseguiu fazer aqui uma piada, que na primeira fila há gente, que só daqui a 15 anos é que vai perceber. Que é ótimo, portanto, isto é a longo prazo mesmo. Muito obrigado, muito obrigado.